No episódio anterior do Modo Carreira com o Boleiros FC, nós recebemos uma chuva de propostas de times milionários pelos nossos atletas, inclusive com o PSG quase levando o Álvares e o Nouri também sendo muito assediado. Porém, nós conseguimos fazer acordos com os jogadores, aumentando a moral e o salário deles, e dando algumas regalias também, para que eles permanecessem pelo menos mais uma temporada no time. O mesmo não aconteceu com o Abe, que foi vendido. E dentro de campo, o time vem dando muito resultado. Fomos campeões da pré-temporada em cima da Roma, conquistando mais 4 milhões de euros, o que totalizou quase 67 milhões em caixa. E além de tudo isso, contratamos uma estrela internacional. Tudo bem que já no fim de carreira, mas The Hair é do Boleiros. E a equipe estreou bem na Bundesliga, de forma invicta até aqui, estreando também o seu novo estádio, o Boleiros Nike Stadium. Então vem que tem mais contratação, mais futebol e mais modo carreira. E aí, Boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na área. Eu sou o Oziel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, senhoras e senhores. Está no ar mais um episódio do nosso modo carreira no FIFA 22, comandando eles, o Boleiros FC. Mas antes de mais nada, meus amigos, só um pequeno aviso. Eu estou procurando novos editores aqui para o canal, tá? Para editar modo carreira, editar também outras séries que estão por vir, reconstruindo, etc. Então, eu queria pedir para quem tiver interesse e conhecimento dessa área de edição e tudo mais, dá uma conferida aí no link que vai estar na descrição. Esse link vai te levar para uma página no Google Drive, que tem algumas informações para você enviar aí um projeto que você tenha editado ou você mesmo editar um projeto só de teste que tem por lá, para a gente conversar e de repente a gente fazer uma parceria aí, você editar vídeos aqui para o canal, beleza? Se você foi editor ou quer começar nesse mundo de edição e já sabe editar, dá uma conferida lá que pode valer muito a pena, beleza? Nosso objetivo hoje é um só, meus amigos. Na janela de transferências, trazer um reforço para o time ir para a ponta direita de responsa. Então, a gente já está olhando vários nomes e hoje tem. Hoje tem contratação de peso para o Boleiros. Com a bola rolando, é fazer o time continuar na briga lá em cima da tabela. A gente vai estar enfrentando logo de cara já aqui o Entais Frankfurt. E o outro objetivo é fazer você chegar lá na buia para assistir as lives, meus amigos. Então, se você ainda não está inscrito lá na buia, link na descrição, 100% de graça. E lá você ainda ganha prêmios. Ao assistir as lives, você acumula pontos e troca por prêmios lá na lojinha. A gente faz a gravação de todos os episódios do Baldo Carreira e das outras séries aqui do canal ao vivaz pular. Então, você é meu convidado especial. Chega junto e você vai curtir, beleza? Enquanto isso, vamos nessa porque vem aí mais Bundesliga. Nosso time está na sexta colocação aqui. A gente vai estar pegando o Entais Frankfurt, que é um time que obviamente vai brigar por vaga também em competição europeia. Então, se a gente quiser realmente sonhar, a gente vai ter que encarar esse jogo como um confronto meio que direto, né? Porque é um time que vai brigar também. A gente tem um jogo a menos que alguns times que já estão aí no G4, né? Na verdade, mais precisamente que o Reta Berlin. Então, vamos ver se a gente consegue sair daqui com vitória e imitar aí, por exemplo, o Werder Bremen e o Reta, que estão fazendo também boas campanhas, né? Vamos nessa. O jogo é fora. Então, vamos nessa, meus amigos, com destaque aí para o Sulcite, que tem três gols nos últimos três jogos. E aí, os caras apelaram, contaram até a pré-temporada, né? Vamos que vamos, então, enfrentar um time maço do Eitais Frankfurt aqui no estádio dos caras, tá? Diretamente do Dostbank Park, estádio deles. E aí está a escalação dos caras. Tem Ketia, Camada, Assunção, Soumaré, Fernandes ali. Tem o Poulsen no banco, o Danfres no banco, o Salazar no banco. Então, é um time maço, né? O time maço, a gente já conhece eles, o time deles vem se reforçando da última temporada, mas o nosso também, né? Então, vamos ver se a gente consegue, não diria que peitar, mas encarar com mais proximidade, digamos assim, o time deles fora de casa. Boa jogada do Nouri para o Schmidt, ele gira, bate, o trap e pega. Boa chegada da gente, hein? Vamos embora. E temos um probleminha, hein? Mais um, né? Ah, que alegria. Ai, 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 cara. Diego Carlos caiu sentindo o joelho, meus amigos. Ah, e é complicado, hein? Volta Atlético de Madrid contra a proposta, pelo amor de Deus. Schmidt, botou para correr o Sussit. Ganhou da marcação. Para fazer o primeiro. E cravou. Ele está realmente jogando muito, né, cara? Ele está jogando muito. Não foi só na pré-temporada, não. Sussit faz 1x0, recebendo na frente, batendo cruzado. E fazendo, inclusive, aí, o congela. A assistência do Schmidt e finalização dele de destro ali, batendo cruzado. Lá vem Fischer. Ele limpa. Escora para o chute do Schmidt, que é defendido pelo Trap. E o Ozzie Miller estiloso está meio puto, hein? Dressa na frente. E lá vamos nós. Tem que fazer agora, hein? Tem que fazer agora. Álvares. Cruzou. Para o Schmidt. Ele perdeu e ele não está se ajudando, hein? Não está se ajudando. Tem uma sombra agora para o Schmidt, meu amigo. Agora o time chegou. Schmidt. Girou. Botou na frente. Bateu. E fez. Demorou, mas saiu, hein? Dei um votinho de confiança. A torcida já está esganando o Ozzie Miller por ele não ter tirado ainda o Schmidt. Mas, ó, demorou, mas saiu, cara. Ele tem que ganhar confiança, galera. Ele é novo, 21 anos. Paciência. Fez o giro muito bem para cima da marcação. Tirou do goleiro. E um detalhe importante. Ele está sendo mais móvel, né? Está conseguindo driblar melhor. Isso é importante, cara. Essa evolução dele está fazendo aí a diferença. Conseguiram a jogada. A batida veio. E o gol do Enketia que coloca o Enteich no jogo, hein? Temos o jogo. Vamos ficar de olho. Voltou. Caraca, ele só sobra para os caras, mano. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Nossa. Gol deles, hein? Gol deles. Tivemos um erro de saída de bola ainda que originou o gol. Ainda temos esse probleminha, mano. Saudades do Turientes, né? Também. Fim de jogo, meus amigos. Temos um 2x2 fora de casa contra o Enteich Frankfurt. O resultado não é ruim. As circunstâncias deixaram a gente sonhar com algo melhor, né, velho? Chegamos a estar vencendo o jogo por 2x0. Mas a gente sabe que a diferença técnica ainda é grande. A gente nota que o time já está sofrendo um pouco com a questão de elenco, cara. Acho que eu mudei um pouco cedo demais. Antes da gente tomar os gols, eu mudei um pouco o time. Tive que tirar alguns titulares já cansados. E aí, cara, a gente sofreu um pouco, né? Sofreu bastante, na verdade. Tomamos dois gols. Mas é coisa que a gente vai ter que repensar aí para o futuro da temporada. Ainda tem jeito de resolver, então. Estamos começando aí já vendo o que... A gente já está mapeando o que a gente vai precisar mexer. Muito bem, então, pessoal. A gente recebeu duas ofertas de venda aqui. É uma pelo Touro Nariga e uma pelo Brant White. Uma vindo aqui do Borussia, outra vindo do Atlético de Madrid. Mas aí, eu nem preciso dizer para vocês que realmente a gente não vai poder negociar. É um zagueiro mais, né? Nós estamos de mal atado. A gente está conversando aqui juntamente com nossos sócios torcedores, pessoal. Que é o seguinte. Nós vamos, querendo ou não, ser obrigados a ter uma dupla com o Brant White e o Touro Nariga. Mesmo o Brant White, na minha visão, não estando 100% pronto ainda. Ele vai ter que ser o titular, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos segurar aí para ver. E no meio da temporada, a gente decide o que a gente vai fazer com a nossa zaga. O que a gente está tentando é pesquisar algum jogador sem contrato para suprir aqui. E tapar um buraco como um quarto zagueiro aqui do time. Até o Diego Carlos voltar, né? E agora, meus amigos, a gente vai em busca da grande contratação aí para a gente. Pelo menos em termos financeiros dessa janela, né? Um substituto para o Chaplin, que fez história do nosso clube ali por anos. A ideia é trazer um jogador que seja jovem e que tenha uma margem para evoluir ainda. Mas que já seja bem melhor do que o Chaplin. Então, a ideia é que seja um cara de pelo menos uns 81 de over. E aí, a ideia é que a gente traga um jogador que custe até ali, galera, uns 40 milhões. Eu queria gastar na faixa de 35. Até pensando também naquela manobra que a gente vai ter que fazer para trazer um zagueiro, possivelmente, no futuro. Então, a gente tem que guardar uma graninha. Entre 35 e 40 é o preço-chave, tá? Vamos tentar negociar, então. Começando com o Balikwish. A gente já tem vários nomes aqui. Vamos ver qual deles se adapta melhor ao nosso orçamento. E é o que a gente está precisando. Vamos conversar com o Royal Antwep FC aqui para começar. Vamos receber, então, pessoal, o técnico dessa equipe belga, beleza? Para ver se a gente consegue chegar a um acordo. Vai ser difícil porque o cara é o camisa 10. E é disparado o melhor jogador dos caras também. Eu vou estar trabalhando inicialmente em cima do valor de mercado dele, que é de R$32,500, para ver se a gente consegue chegar a um acordo. Vamos ver se ele vai aceitar. Pediram acima do meu teto aqui, né? R$41,800. Mas acho que a gente consegue algo mais viável. R$35 milhões vai ser a minha contra-oferta. Já seria mais ou menos aquele valor que eu estava disposto a gastar, né? E nós chegamos a um acordo. Tá aí, negócio fechado. Ozzie Miller, parece que depois que ele trocou de roupa, né, cara? Ficou mais... Um cara mais estiloso, um cara mais imponente. Parece que ele consegue ludibriar mais os outros técnicos. Outro nome também, pessoal, que a gente vai tentar conversar é um jogador que atua aí na MLS. O Orellano, jogador argentino. Também seria, talvez, até um salto na carreira dele vir jogar aqui na Alemanha, né? Então, vamos ver se a gente consegue chegar a um acordo com o jogador do Inter Miami. O famigerado, o time do Beca. Então, vamos conversar aí com o técnico deles. Uma pena que eles não mandaram o David Beca, né? Aí a gente vai poder ver quem é mais bonito. Ozzie Miller ou Beca. Eis a questão. Vamos conversar, então, pra ver se a gente consegue chegar a um acordo que seja um pouco mais baixo do que aí o valor de mercado dele, mano. Onde está fechado nos R$35? Já fechamos nos R$35. Por que não dois? Por que não dois? Ele custa R$36. Então, vamos ver o que o Inter diz. Aceitaram. Negócio fechado, então, pelo orelhano, hein? É porque também dinheiro não é muito problema deles, tá ligado? A gente fecha mais um jogador por R$35 e o Ozzie Miller com essa camisa está totalmente persuasivo. Outro nome também, pessoal, muito interessante. Aí a gente já está falando de meias direito, que é quase um ponta-direito, um pouco mais recuado. Mas que também está no nosso radar. É o Joelson Fernandes. Atualmente ele está no Entais Frankfurt, mas ele não é um titular absoluto por lá. Então, pode ser que a gente consiga chegar a um acordo. O problema é que, por ele ser bem mais novo, apesar do valor de mercado dele ser o mesmo, provavelmente eles não liberam por tão pouco, né? Vamos ver. Vamos nessa, então, recebendo aí o técnico do Entais Frankfurt. Se encontramos agora há pouco, né? Pelo campeonato alemão. Olha só. Cresci o Ozzie para cima do jogador deles, né, mano? Não é o jeito. R$35 milhões é o valor de mercado. R$35 milhões é o que eu vou mandar. E R$35 milhões é o que eu espero que ele aceite. Porém, R$52 milhões é o que eles pediram. Aí, complicou. R$37,500 é o que dá para pagar, mais ou menos, por aí. Mas eu já estou vendo que vai ser uma negociação lá na casa do caramba, né? O negócio vai ser tenso. Pediram R$42, né? Ó, já está mais... Pior que já está mais próximo, viu? Estou achando que eles só jogaram ali por cima para tentar dar uma valorizada. Mas é capaz de a gente conseguir um preço melhor, velho. R$38,500 é melhor que esse. Eu acho difícil, né? Estão cravados nos R$42. Então, eu vou lá. O meu teto. Mais que isso, não dá, tá, galera? Mais que isso já fica inviável. R$40 milhões é o que eu pago. E a gente chega num acordo. R$40 milhões no Joelson. É o teto. É o mais caro que a gente teria para pagar. Mas... Está negociado, né? Não dá para negar. Vamos nessa. Outro nome que nós estamos observando também, pessoal, é o Diego Lainez. Lainez mexicano que atua pela equipe do Leeds United. É um time inglês que está em uma zona do campeonato até parecida com a nossa, né, cara? É um time ali de meio de tabela e tal. Mas tem um detalhe, né, mano? O Lainez, ele está chegando ao fim do contrato. Está faltando menos de um ano. E aparentemente ele não está querendo renovar com os caras, né? Porque o valor ali está dizendo que está bem baixo. Ele não renovou ainda. Então, ali a gente consegue negociar até por, quem sabe, um valor abaixo do valor de mercado. Por isso, eu vejo com uma boa oportunidade também. Vamos conversar com ele. É um jogador com 83, ou seja, o melhor dos que a gente está conversando aqui, com 26 anos. Então, bom jogador. Vamos falar com ele. Vamos conversar, então, aí com o manager da equipe deles. Time de Premier League é um pouco embaçado falar de dinheiro, né? Só que é o caso desse jogador que está no término de contrato. Então, talvez, existem chances de facilitar um pouco mais. Então, eu vou mandar um pouco abaixo do valor, inclusive. R$ 36,500 aqui para a gente começar de largar da negociação. Vamos ver o que eles dizem. E olha, nós já chegamos em um acordo, hein? Nós temos um negócio fechado, R$ 36,500. Realmente, aparenta que o time está desesperado para vender e o jogador está desesperado para sair. E para fechar, meus amigos, nós temos aí o mais jovem de todos eles, que é o Choretairi. R$ 31 de milhões aqui de valor de mercado. Ele é um jogador do Manchester United, que a gente acabou de negociar também um grande jogador, né? Mas é um cara que, obviamente, não é titular e está longe, né, de ser titular. Vamos conversar com eles aí para ver se a gente consegue chegar no acordo. Vamos lá. Vem, então, aí, sou o que já é, meus amigos. Mais uma vez. Já estão virando brother, hein? Já estão virando amigo. Sou o Jair e Ozzie Miller, mais uma vez, aí, para negociar jogador. R$ 31 milhões. Vou mandar exatamente o valor de mercado. Quando a gente estava conversando sobre o The Hair, eles facilitaram. E agora eles facilitaram também. Acaba saindo pelo preço mais barato de todos que a gente negociou, hein? Realmente vai se criando um clima magnífico. I love you, sou o que já é. Temos aqui o nosso técnico preferido. Será, velho? Será? Fica aí no Manchester, pô. Até 2050. Por mim, pode ir. Só porque eu sou torcedor do Liverpool? Não. Porque o cara é competente e negocia bem com a gente. É isso aí. Muito bem, então, meus amigos. Após muitas consultas, ligações para empresários e, claro, aquele plebiscito de lei aí com os nossos sócios torcedores, nós chegamos num acordo aqui. Para falar a verdade, nós tivemos dois jogadores que despontaram aí na disputa, tá, pessoal? E aí foi bem nítido o que aconteceu. Teve uma parte aí da nossa diretoria que priorizou um jogador mais para agora, que seria o Linus, que é literalmente o melhor de todos. E teve aquele lado que preferiu aí um jogador mais jovem, um jogador para o futuro, um jogador para a gente pensar aí numa evolução. A disputa foi grande aí, vocês estão vendo aí. Mas venceu então, pessoal, nesse caso. É, né, venceu a qualidade, hein? Venceu a qualidade do que o potencial, sem nenhuma interferência de quem vos fala, tá? Não houve nenhuma tentativa de boca de urna, tá? Confia. Confia. Vamos então, meus amigos, negociar diretamente com o Linus. Galera tá dizendo aqui que a gente tinha todas as esperanças no mexicano. Ele não evoluiu. A gente não superou. E fomos atrás de um mexicano realmente muito bom. Basicamente é isso. O Linus que vinha querendo sair do Leeds. O Leeds que vinha querendo vender o Linus. A gente que vinha querendo um ponta direito. Então, tudo casou perfeitamente, né? Ele pediu para ser crucial no time. A gente vai fechando com ele aí para quatro anos de contrato, tá? Então, é um contrato longo aí com ele. Realmente, o cara, eu não sei o que foi que rolou lá em Leeds, mas o cara estava desesperado para sair. Na verdade, eu até imagino um pouco o que rolou. Ele pode ser que ele não tenha sido titular absoluto, tá? Ele tinha um outro meia direito. Não me lembro exatamente quem era. Que tinha um over igual, tá, galera? Então, provavelmente ele vinha sendo um pouco deixado de lado. Vamos ver então aqui a questão do salário dele. Ele aceitou reduzir o salário, né? É um salário de Premier League. Complicado a gente descobrir. Eu vou remover aqui esse bônus extra que ele pediu de gols. E a gente vai negociar apenas as luvas e o salário. Eu vou tentar diminuir um pouquinho as luvas para 500 mil. Como ele foi negociado por um valor até abaixo do valor de mercado, não vejo problema da gente pagar uma luvazinha assim mais bacana, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue, então, convencer. Se conseguimos, com um salário relativamente baixo para os padrões aí, tanto do salário anterior dele quanto da Bundesliga, né? A gente já teve o salário mais alto aí no elenco. Fechamos com o Liners. E temos a contratação de um jogador aí muito interessante para o elenco. Tá aí, portanto, meus amigos, com status de super contratação que não é para menos, né? 36 milhões aí de euros. Se duvidar, creio que seja a contratação mais cara da história do clube, né? Pelo menos para o setor ofensivo, acho que o Diego Carlos foi mais caro, né? Na verdade, não sei. Vamos ver. Depois eu tenho que buscar os meus arquivos. A gente tem aí o Boleiros Next Stadium recebendo aí a apresentação do Liners, como diz ali a notícia. O mexicano é nosso. Aqui está o garoto aí, pessoal, que chega aí com o valor de mercado acima, né? Do que ele foi contratado. Vocês entenderam lá a situação. Tem quatro estrelas de skill move. O homem é de vibrador. E tem três estrelas de weak foot. Ele tem ali características de driblador. E tem uma característica que é relativamente preocupante. Ele é um jogador que tem uma certa facilidade para se lesionar. Tem muito detalhe ali relacionado à velocidade, drible, posicionamento. Então, ele é aquele ponta arisco, né? Aquele ponta que a gente queria realmente. Que é um cara como se fosse, de fato, um Chaplin melhorado, né? E além disso, ele também tem ali uma certa qualidade para passes também. Tanto passe curto quanto passe longo. Não é a especialidade. Vocês vão ver aqui que ele tem como principal característica, de fato, o drible e a velocidade, né? Mas ele tem um passezinho razoável também. Por questão de posicionamento, a primeira mudança que a gente vai fazer é de, literalmente, posicionamento. Ele vai virar ponta direito, tá? No lugar de ser meia direito. E aí, depois, a gente começa a pensar um pouco mais na evolução dele. Já estamos estudando a possibilidade de ele treinar um pouco a parte física, tá, galera? Porque ele tem essa questão da lesão, que ele é um pouco propício. Então, talvez melhorar a parte física ajude. E também, eu acho que ele precisa melhorar, principalmente, a parte de finalização, tá? É um jogador que, apesar de ser completo, ele ainda tem algumas coisinhas a ser lapidadas aí no chute. E também até no passe também. Vamos lá. Toro da Liga recebeu mais uma oferta, dessa vez, do Chelsea. Só que, cara, pode chegar aqui a união flasco e mandar uma proposta aqui que eu não tenho como aceitar, velho. Nós não temos condições de vender zagueiro agora, velho. Não tem jeito. Vamos recusar. Eu vou até economizar palavras aqui com o discurso, porque é a mesma coisa aí pra Roma também, que tentou trazer o Brandt White. E o Brandt White tá totalmente disputado, hein? O time do Mais enviou ali o Weiss, mano, em moeda de troca agora, mais um milhão. Mas não, mano. Sai, deixa, deixa o meu jogador. E é claro que nessa reta final não podiam faltar também propostas pelo trio Parada Dura, né? Os caras, meu amigo, se eu ganhasse dinheiro pra cada proposta que eu recebo por eles, eu estaria rico. Deco Williams, recusado aqui. Oferta agora do Real Betts. Nouri, recusado uma proposta do Liverpool. Mas eu vou dizer pra vocês, está ficando cada vez mais insustentável. Até quando o Nouri conseguirá ficar aqui no time sem reclamar, né? Vamos esperar pra ver. E aí vem uma proposta emblemática, né, cara? O Arsenal, sim, o Arsenal. Aquele Arsenal que levou o Demi, veio tentar levar o Álvares agora. Só que agora a gente já tem muito mais condições de segurar o jogador e poder de barganha. A gente já alinhou com ele que vai ficar pelo menos mais uma temporada com a gente, assim como o Nouri, né? Mas aí também é outro caso que eu não sei se é mais uma ou se é a última, tá ligado? O Nouri eu já tô me despedindo, bicho. Muito improvável que a gente consiga manter esse jogador na próxima temporada, cara. Vamos lá. E pra fechar a janela, ainda teve mais uma tentativa aqui do Torino, meu, pra levar o Brandt White. Eu acho que a galera percebeu que ele tava meio de lado, né? E tá tentando levar, mas agora ele não vai mais ficar de lado. Ele vai ficar de titular, né? E essa foi a última, hein? Porque nós fechamos, assim, a janela, meus amigos, com o Boleiros FC contratando 40 milhões ali, 950. Com as chegadas do Lainez e do De Réa. E a vinda de graça também do Fofaná e do Besosi. E também vem saindo aí Chaplin e Abe por 29 milhões. Além, claro, de alguns empréstimos. O detalhe é, essa janela de transferência é a primeira que a gente tem realmente consideravelmente mais gastos do que receitas, tá? Então a gente realmente investiu pesado nessa temporada. Obviamente não foi suficiente pra nos colocar entre as contratações mais caras, né? A gente tem o Pulisic em primeiro, o Almo em segundo, em terceiro temos o Soler ali. Passamos bem longe disso, até porque a gente não tinha condições. Mas ainda, mesmo com tanto investimento, conseguimos guardar aqueles 18 milhões ali. Que podem virar 15, se a gente considerar o salário. E aí a gente vai ter ainda uma certa condição de investimento mais pra frente. Esse vai ser o time que a gente vai colocar em campo aí de saída. Claro, com o Drizzle e o Diego Carlos de fora por questões de lesão, né? Mas é um time consideravelmente melhor do que o da temporada passada. Primeiro por evolução, segundo por contratação. Vamos que vamos. Contratações feitas e aí pra fechar a janela. Tivemos também, pessoal, a numeração oficial dos nossos jogadores. Que vocês não vão conseguir ver, porque o estilo do nosso uniforme não mostra. Confia que é o estilo. A gente vai tendo aí o De Réa ganhando a camisa de número 1. O Linens chega com a camisa 7, que era a antiga camisa lá do Chaplin também. O Álvares vai receber a camisa de número 10. Faz parte da negociação de supervalorização dele pra gente aqui nessa temporada. Ele recebe a 10. E o outro jogador que a gente também negociou desse formato foi o Nouri, que recebeu a braçadeira de capitão. É isso aí, cara. A gente meio que fez uma politicagem aqui pra convencer os caras. Um pegou a 10 e outro a braçadeira. Foi o jeito, né? Lembrando que o acordo entre a gente é pra essa temporada, né? Não sei o que vai rolar nas próximas, não. O negócio vai ser sério. O que eu diria pra vocês é o seguinte. Torçam pra gente ir pra uma competição europeia. Porque senão o sonho de manter os dois aqui vai por água abaixo. O nosso novo contratado Fofaná recebe a camisa de número 19, tá, galera? Enquanto que o Pobega veio com a 21. Bersozzi vem com a 25. Arramada com a 32. E após o término da janela, nosso time titular fica assim. E o reserva assim. Sim, nós vamos até o meio da temporada, galera, com o Becker de meio armador, velho. Vamos ver como é que ele vai se sair. E mesmo sem janela, né, meus amigos, a gente tem propostas. Schmidt recebeu a oferta aqui do Napoli, mas eu não vendo. Recusado. Vou segurar mesmo, vou passar pano mesmo. É isso aí. Neck Williams foi o nome da vez agora. Nós temos aqui 29 milhões e 900 da equipe do Entais Frankfurt. Mas o lateral será mantido também. Nós vamos recusar a oferta por enquanto, né? Neck Williams é um daqueles que a gente tá observando até o meio da temporada pra ver como é que vai ser essa evolução dele. Será que vai melhorar? Será que não? Vamos ver. Vamos lá então, meus amigos, porque estamos de volta com a Bundesliga. Enquanto nós recebemos a informação de que o Chaplin não está indo lá muito bem ainda lá na Atalanta, mas acredito que ele vai se recuperar, cara. É um bom jogador. Vambora enfrentar o Gladbach aqui pelo Campeonato Alemão. Vamos ver se com esse time modificado e com esse time um pouquinho baleado na defesa a gente consegue segurar os caras que são um dos favoritos a título do campeonato, né? Lá vamos nós então, meus amigos, com direito ao Lainez estreando no time hoje. E o nosso estádio está lotando, meus amigos. A galera tá vindo aqui abraçar o clube nessa nova caminhada e nesse novo estádio. Boleiros Nike Stadium lotado para Boleiros FC e Borussia Mönchengladbach. Confronto contra gente grande, hein? Vamos ver no que vai dar. A gente tem que tentar pontuar contra esses times se a gente quiser realmente brigar por vaga em competição europeia. Sommer, Dialogue, Vardjol, Kannon, Saúl, Coxu, Finch, Darder, Huffman. É um time muito bom. Tem Harit no banco ainda ali, Joel, então vamos lá, vamos lá. Nada menos que adversário direto, hein? Conseguiram a jogada, a De Rea salvou ali, ela voltou e o De Rea deu tapa, hein? Huffman ajeitou com o Diallo. Conseguiram a tabela e o Diallo faz o primeiro gol do Gladbach, hein? 1x0 para eles. Um gol de zagueiro, né? Linhas, que bola, que bola. Vamos. Tá lá. Olha o cartão de visita do garoto. Belo gol do Susite. Mas aí o Susite vai para a torcida para fazer aquela média, claro, né? Mais um Linhas, meu amigo. Primeiro jogo, sem trozamento, tá? Que bola. Recebeu, ó. Olhou. Deu tapa nas costas do zagueiro para deixar o Susite livre, livre. Jogada dos caras, sai a batida e o De Rea salva. Que bola. Fofana. Ganhou. Bateu de canhota. E pegou o goleirão só, né? Vamos lá. Fofana entrou para incendiar. Fofana. A passada veio. Susite. Devolveu para o Fofana. Escorou. Para o chute, minha. Nossa senhora, velho. Que é isso, amigo? Vem, 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 vem. Ó o Fofana lá na frente. Recebeu. Fez o giro. Fez o pivô. Soltou para o Fischer, que entrou agora para fazer o gol! Panela velha. É que faz comida boa, meus amigos. Decidindo pelo boleiro desde a terceira divisão. Fischer é o nome dele. Gol importantíssimo para a gente vencer no último lance a equipe do Gladbach, hein? Jogadinha ali pela lateral. Destaque para o pivô ali do Fofana. E a assistência para o Fischer soltar a direitola e fazer 2x1. Vamos. De virada mais gostoso. Fim de papo. Vence o boleiros. O poderoso Gladbach. E conquista três pontos em casa. Importantíssimos. É um jogo que a gente foi bem melhor que eles, principalmente no segundo tempo. A gente recuperou aí um ótimo futebol, velho. Ídolo é ídolo. Fischer é o nome da vitória. Vamos. Excelente estreia aí do nosso querido Lainez, né, pessoal? Que vem sendo ovacionado pela imprensa também. Vamos tentar seguir a boa fase. A gente vai estar pegando agora o Hamburgo, que é um time que está crescendo cada vez mais, hein, cara? Temos que lembrar que eles são atuais campeões da Copa. Então, fica de olho. O jogo vai ser fora de casa. E vamos ver se a gente consegue vencer o gigantesco aí na casa deles. Então, vamos nós, meus amigos. O jogo é grande. O estádio deles também, né? O Volkspark Stadium, que a gente vem visitando desde a Série B aí. É um belíssimo estádio. E a gente vai tentar sair daqui com três pontos, hein, cara? É jogo para a gente tentar vencer. Mas vamos lá, com calma. Um jogo de cada vez. Vamos focar. Pô, não era aí não, né, velho? Mas deu certo. Boa bola. Sussite. Colocou na frente, bateu e guardou. Nosso meio armador está muito artilheiro, cara. Lembra alguém? Joguei no ar. Sussite abre o placar para a gente. Aos quatro minutos, uma saída de bola errada do Hamburgo. Com direito a uma assistência do Fofaná de novo, né? Que está participando bem aí do jogo. Ele entrou aí para a partida de hoje com o titular. A gente vai ter que fazer esse revezamento entre os dois atacantes. Afinal, os dois são considerados importantes para o time, né? E a finalização foi muito boa aí do Sussite. Dressel chamou Fofaná, tabelou. Recebeu o Dressel. Abriu com o Linus. A batida vem. E o gol também. O mexicano está on fire, meus amigos. O mexicano está on fire. Estreou com a assistência e no segundo jogo ele já mete gol. Está lá dentro. Primeiro gol dele com a camisa do goleiro. Seja o primeiro de muitos. Com uma boa tabelinha ali no meio campo. E assistência do Dressel ali pisando no campo de ataque e dando passe para o chute do Linus. Vamos embora. Pô, Bega. Linus passa. Recebe. Assistência para o Fofaná que acabou estando impedido. Mas valeu pela jogada. E o lado direito da gente passa a ter muito mais opção com o Linus, né, velho? Schmidt dispara. Ele está prezando de um golzinho. Vamos ver se agora vem, hein. Recebeu do Dressel. Levou, bateu e fez. E fez. Schmidt. Nosso camisa 9. Faz o gol e dá a garantia da vitória aí. Agora com mais tranquilidade. 3 a 0. E ele agradece ao Celso porque estava numa fase, hein, cara, que estava um pouquinho mais obedo. Só que agora está voltando, hein. Fuzilou de canhota. Está lá. E termina o jogo, meus amigos. 3 a 0 para o Boleiros FC. Muito boa partida. O Boleiros está jogando muito bem. Está vencendo e convencendo aqui até agora no campeonato alemão, velho. Vamos nessa. Grande jogo contra o Hamburgo. Temos mais uma boa notícia. A lesão do Fofaná foi bem de boa, tá? Vai ficar apenas 5 dias de fora, beleza, pessoal? No caso, basicamente, ele só... Ele machucou o cotovelo. Mas para ter passado 5 dias de fora, acho que ele arranhou o cotovelo. Não é possível, velho. É isso aí. O City também sendo exaltado pela imprensa, hein, pessoal. 5 jogos, 5 gols, jogando fino. Vamos lá. Vamos para o nosso próximo confronto, meus amigos. E vocês sabem que aqui na Bundesliga não tem jogo fácil, né? E é isso aí. A gente vai estar pegando agora nada menos que o Red Bull Leipzig. Já conseguimos grandes feitos contra esse clube, né? O Leipzig é um time que vem protagonizando grandes jogos contra a gente. Já ganhou, já perdeu. Já teve o jogo decidido na bacia das almas. O negócio é bom. Mas vamos ver se a gente consegue pontuar contra eles agora na nossa casa. Eles são um time que, teoricamente, estão à frente da gente aí, em termos de elenco, né, pessoal? Então, pontuar é importante aqui na frente da nossa torcida, que vem homenageando o Nouri, nosso novo capitão, né? De uma forma bem política, né? Na verdade, ele virou capitão. Mas é isso aí. Tá dando conta do recado. É um garoto de ouro. Com direito a um dos artilheiros da Liga, o Réu Corrêa, no ataque, vem aí o Leipzig, Buziala, que é o nosso pai, né? Angelino ali, Martel Vila, Dest, Fofaná, lateral, Goulassi. Tem muito nome conhecido, né, mano? Muito nome conhecido. É um time mais, né, mano? Não tem pra onde correr. Vamos lá. A gente vai tentar fazer a nossa. Se a gente, por acaso, vencer, cara, é papo pra brigar por liderança, tá? Então, vamos sonhar. Tá valendo. A jogada dele saiu e o De Réu fez uma defesaça no chute do Anjel Corrêa. É diferenciado o De Réu, hein? Porra, não é isso. Agora eu quis dar o gol, né? Pegou o De Réu, voltou, Muziala, vulgo, nosso pai. Não tem jeito. Abre o placar para o Leipzig. 1x0 para o time do Energético. Conseguiram a jogada ali. O cruzamento saiu. A gente ainda chegou a atrapalhar, mas sobra com o Clark. E aí acaba fazendo o gol segundo dos caras. Aí ficou difícil para a nossa vida. Mas vamos ver. O time já conseguiu ir buscar jogo assim. Ah, mano. Nossa. Bateram e fizeram. Gol do Muziala. O cara é muito pai da gente, velho. Não tem condição. Não tem condição. Não tem um jogo que eu pego o Leipzig e que a gente toma um avareio do Muziala, pô. Meu pai do céu. O Leipzig, na verdade, ele era no tempo que ele estava no Baia, né? Eu estou percebendo agora que ele foi para o Leipzig, na verdade. Eu já confundi. O cara é tão pai da gente que eu não sei mais nem dia que ele joga. Sussit. Álvares cruzou. Vamos lá. Álvares fez o gol, na verdade, né? O Liners que cruzou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos um jogo. Temos um jogo. 3x1. Schmidt em campo, tá, galera? Entrou aí. Vamos fazer um bom jogo com o Fanat. E nós diminuímos. O time está mal, mas o Liners está bem, né? Deu mais uma assistência aí. E vamos embora, vamos embora. Vamos. Sussit, soltou na frente. Vamos, Liners. Para botar a gente no jogo, Liners. Que subo, meu garoto. Esse mexicano é muito brabo, bicho. Que isso? Está lá dentro. O Boleiros está no jogo de novamente, meus caros. Contra-ataque saindo com o Sussit dando belo passe. Ele coloca na frente e faz mais um rei das estatísticas. Impressionante. Está lá dentro. Contra-ataque deles. Ai, meu Deus. Saiu o gol. Nós tivemos uma chance, fizemos cagada e tomamos o gol no contra-ataque, mano. E eles mataram o jogo. Mas não deixem de ter sido um jogo absurdo. A promessa foi cumprida. A promessa foi cumprida. Está lá. Fim de papo, meus amigos. Temos a nossa primeira derrota na temporada. Uma derrota para o Leipzig. Não é. É aquela famosa derrota já na conta, né? Não é uma coisa surpreendente. Mas esperava que o time fosse um pouco melhor. Mas assim, cara. Não tem muito o que falar, não. Eles jogaram bem melhor que a gente. Mereceram os três pontos. A gente ainda mostrou um certo poder de reação. Mas eles mataram o jogo. Vamos embora. E após esse início até muito bom, tá, galera do Boleiros? Nós vamos fechando aqui o vídeo de hoje na nossa quinta colocação da Liga. O Leverkusen é líder com 16. Nós temos 11. Estamos dentro daquela região que nós queremos, que é um G6, né, velho? Então vamos tentar manter a pegada. Porque até agora foram três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A gente está no caminho certo. E o time já mostra uma evolução brutal da temporada passada para essa aqui de Bundesliga. Próximo episódio nós vamos ter jogos decisivos. Porque a gente vai pegar o aniversário que está aí a duas posições da gente. O Wolfsburg. A gente vai ter Copa. Será que a gente vai pipocar? Tríplice pipoca aqui de Copa, velho. Três vezes seguidas na primeira fase? Espero que não. E a gente vai ter também jogos ali contra o Leverkusen. Que serão importantíssimos para a gente aí. Tem também reta, tem Stuttgart e etc, beleza? Além disso, nós vamos em busca aí de ajudar o Ozzie Miller a conquistar cada vez mais a diretoria de volta, tá? Então a gente vai atrás de bater umas metas aí. Se preparem que provavelmente vai pintar novidade no time também. Estamos de olho em algumas posições aí para trazer. Sim, mesmo fora da janela. A gente está pensando em trazer alguém aí porque o elenco está curto, né? O elenco está curto. A gente vai ter que ver alguma coisa aí. Então não esquece. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Clica no sininho se você ainda não clicou para receber as notificações. E me segue lá na boia para você participar. A ouvir vastas gravações, votações, comentar, se divertir, zoar, ouvir música e também, claro, ganhar prêmios, beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.